Pessoal, nos colegas ali, eu fiz nessa página a 49 que me pediram e a 52 que me pediram então só pra dar uma variada, eu vou fazer a 46 que é da nossa querida UFSC Um recipiente contém um gás perfeito a menos... Não! Não! Menos 73 celsius, não! Isso! 346, é isso? 6, 14, vai 1, é isso aí! Beleza? O... Corta querido, corta! Pior que eu não corto, tu sabe, é menos 73 mais 273, 200 kelvin Sem comentários O recipiente é indilatável e possui uma válvula que mantém a pressão interna igual a externa Não! Panela de pressão Ela dilata, mas imagina, a panela de pressão com 20 litros depois é aquecida a 200 e poucos graus, ela fica com 20,0001 litros Então, né? É praticamente indilatável do ponto de vista prático, né? Embora exista a dilatação térmica Calcule o valor da temperatura em graus celsius A que devemos aquecer o gás A fim de que o número de mols... Oh, Cassio! Eu não queria fazer PV igual a NT Da situação seja igual a 2 terços do seu valor inicial Beleza! Galera! P vezes V igual a NRT Ele falou que o volume é o... Mesmo! Mesmo! Não é isso? Ele disse que a pressão é a... Mesma! Então, a única coisa que vai mudar de uma hora pra outra é a... Temperatura! Eu posso dizer que NRT antes vai ter que ficar igual a NRT depois Já que a pressão é constante Já que o volume é constante Eu posso afirmar que P vezes V antes É igual a P vezes V depois Já que P vezes V é NRT NRT antes É igual a NRT depois Já que o R é igual A única coisa que vai interferir no fenômeno é a... Temperatura! Número de mols inicial Ele não disse N Temperatura inicial 200 Número de mols após o aquecimento Dois terços Porque vai vazar um pouco de gasto pela válvula Na hora que a pressão quiser aumentar Então eu boto no lugar do N Dois terços De N Vezes T Corto o N de um lado com o N do outro Tá dividindo, passa multiplicando Tá multiplicando, passa Duzentos vezes três Duzentos vezes três E sobre dois Temperatura é Trezentos Kelvin Mas ele deve ter pedido Celsius Em Celsius Menos dois Sete e três Valor famoso, né? Vinte e sete Graus Celsius Beleza! Então tu vê, eu queria fazer um Um Acabou que eu não li a questão, né? Me arrombei, fiz o PV igual a NRT E um dos bons Porque geralmente é tu usar a fórmula uma vez só Nessa a gente teve que raciocinar Que pressão vezes volume antes N igual a pressão vezes volume depois Papai, me liga depois, querido Então, olha só P vezes V antes igual a P vezes V depois NRT antes igual a NRT depois Calculei o número de mols, beleza? Bonitinha essa questão, hein? Já que eu fiz o exemplo de PV igual a NRT Vamos ver se eu consigo fazer um De... Tipo, eu vou tocar, questão cinquenta me parece interessante Vamos a questão cinquenta Quem era aqui? Não Acho que eu roubei, aonde? Obrigado! Ó! A tarefinha, vai que aconteça algum colapso aqui no final, né? A tarefinha extra Eu já tinha passado a cento e vinte e um E a cento e vinte e quatro Então acrescenta a cento e vinte e cinco E tem umas funidas ali Cento e vinte e cinco a tarefa mínima Essa é a tarefa mínima Mas vou fazer mais uma pra gente ir embora Com a consciência tranquila